No dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos. O documento é um marco na história dos direitos humanos e inspirou a Constituição de muitos países. A reportagem é de Amanda Mustafa. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris no dia 10 de dezembro de 1948. A data é celebrada como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo, a declaração estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, como explica a especialista em direito constitucional Flávia Bahia. A declaração, ela representa um novo momento da história do direito, da história da própria humanidade. É como se até 1945, ano em que terminou a guerra, os estados estivessem mais preocupados com as suas fronteiras, com a sua política, com as suas decisões e o indivíduo ficasse em segundo lugar, coadjuvante. Com o fim da guerra, em seguida a Carta das Nações Unidas de 1945, abriu-se ao Sistema Internacional dos Direitos Humanos, consagrado pela Declaração Universal de 1948. Nesses 75 anos, desde a adoção, a declaração foi traduzida em mais de 500 idiomas. É considerada o documento mais traduzido do mundo, que inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Então, boa parte das constituições do pós-guerra foram inspiradas na Grande Declaração. As constituições logo da década de 40, a Alemã de 49, a Italiana de 47, países que participaram ativamente da guerra, já demonstraram que o princípio da dignidade da pessoa humana faria parte desse novo momento da história. Então, diria que a declaração foi a grande mola propulsora do constitucionalismo no mundo, a partir de 1945. Aqui no Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe inspiração para o texto da Constituição Federal de 1988. 1888, escrita após o final da ditadura militar. Fruto de um amplo debate com a população no período de redemocratização do país, é conhecida como a Constituição Cidadã. E tem como guardiã o Supremo Tribunal Federal. A Constituição é a lei máxima do Brasil que determina e assegura direitos e deveres de entes políticos e cidadãos. E agora, para a gente repercutir o assunto, a repórter Amanda Mustafa conversou com o advogado especialista em direitos humanos, Gabriel Sampaio. Vamos acompanhar. Gabriel, primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. O que são direitos humanos? Qual é a definição? Bom, direitos humanos são direitos inerentes a todo ser humano. Eles consolidam a visão de que a dignidade humana é um valor universal, é um valor de toda a humanidade, e que garante direitos mínimos de existência, de sobrevivência e, claro, de realização dessa dignidade. Os direitos à vida, à liberdade, à proposta da igualdade jurídica entre as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, para acessar esses direitos que consolidam a dignidade numa perspectiva universal. E isso tem avançado desde que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 75 anos já? 75 anos. Sempre nós temos que considerar que nós tivemos importantes avanços na consolidação dos direitos humanos. Os direitos humanos não são um dado. Eles são parte de uma construção de toda a humanidade em busca da concretização daquilo que é o valor da dignidade. É óbvio que há momentos históricos que nós temos retrocessos. Nem sempre, na verdade, nos direitos humanos, em geral, eles estão muito mais relacionados à luta dos povos pela sua dignidade e, portanto, implica em superar situações de injustiça, de desigualdade, que sempre estiveram presentes na nossa história. Então, é o avanço, lógico, que é um avanço baseado na luta dos povos, que conta com constantes situações de ataques, de tentativas de redução desses direitos. Nós estamos num momento desafiador hoje, na racionalidade de direitos humanos, vivendo um momento de guerras, vivendo um momento em que a própria existência humana é colocada em questão diante da crise climática e que os direitos humanos precisam ser apresentados em nível global como a grande saída para esse momento de crise. E nesse sentido, doutor Gabriel, como é que a declaração tem contribuído, exemplos práticos para assegurar os direitos humanos da população mundial diante de crises humanitárias, desse cenário de guerra? Eu queria que o senhor trouxesse alguns exemplos para a gente conseguir explicar para o pessoal de casa. Ela é uma resposta da humanidade aos horrores da Segunda Guerra Mundial, do período de guerras e num recorte histórico que compreenda de forma mais ampla a visão do Sul global e de todos os países em relação à nossa etapa de desenvolvimento enquanto civilização, consolida uma forma de resposta a todos os demais abusos praticados ao longo da história da humanidade. É um exemplo muito, muito eloquente de que é possível construir saídas para momentos difíceis da humanidade a partir dos direitos humanos. E ainda há muitos desafios a serem rompidos. Quais são os desafios dos direitos humanos atualmente e de que forma que a Declaração Universal pode contribuir para rompê-los? Nós estamos num momento mais desafiador em relação aos direitos humanos em nível global, especialmente porque nós retomamos um momento em que temos guerras, muitas vezes em que o direito humanitário perde espaço em torno de disputas territoriais, muitas vezes disputas políticas e outras tantas disputas que se colocam nesse contexto internacional. Atualmente, nós precisamos reforçar os valores da Carta de 1948 como saída para esses problemas que nós estamos vivendo, dos conflitos. A política é o meio natural de solução dos conflitos, ela precisa estar pautada, inclusive nos momentos de maior tensão, por essa Carta de Direitos, por essa Carta que traz garantias e que foi sendo replicada em nível mundial por diversos países consolidando seus direitos e garantias fundamentais. Agora, doutor Gabriel, eu queria só colocar mais uma pergunta aqui para a gente puxar o gancho para a nossa realidade aqui para o Brasil. A gente sabe que a Constituição Brasileira de 88 foi inspirada também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi um divisor de águas nesse período de redemocratização do país, de fim da ditadura militar. Quais são os avanços que a gente teve aqui no Brasil desde a promulgação da Constituição de 88 e quais são os desafios que a gente enfrenta aqui em relação aos direitos humanos? Como é que o senhor avalia isso? A Constituição de 1988, ela valoriza toda a construção da Carta de 1948 com uma experiência extremamente negativa que nós vivemos depois de 1948 no Brasil. É preciso reforçar que nós tivemos um período de ditadura, um período de autoritarismo, um período que impôs à sociedade civil um processo de luta que gerou em 1988 um caldo e uma força ainda maior para que os valores colocados pela Carta de 1948 fossem consolidados numa Constituição com garantia de direitos, um amplo rol de direitos e garantias fundamentais em diversas dimensões. A Constituição, portanto, se inspira na Carta de 1948, mas, sobretudo, num processo histórico de superação do escravismo, do autoritarismo e propondo para as gerações presentes e futuras um projeto de nação integrado a partir da dignidade, de um projeto de igualdade e de direitos e garantias fundamentais que possam pautar um projeto de sociedade mais justa e igualitária. Doutor Gabriel, obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia para ti. Bom trabalho. Valeu.